E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo episódio de Steven Universe no canal. Então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho. É claro, se torne membro de Bronze ou Superior pra tá recebendo acesso antecipado a vários episódios de Steven Universe no canal. Porque pra quem não sabe, eu já assisti faz tempo, eu tô atualmente na terceira temporada, finalizando a terceira temporada. Então tem vários episódios que eu já assisti, que só estou editando pra soltar pra membros. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, já tem vários vídeos pra membros, então vai ter muito vídeo antecipado pra membros. Então se você quer ver os vídeos antecipados, você pode estar se tornando membro de Bronze ou Superior no canal. Lembrando que Prata ou Superior também já tem os vídeos disponibilizados lá nas VODs, lá na íntegra, lá no nosso Discord, sem censura nenhuma. Então considere se tornar um membro, porque tá ganhando benefícios demais. Além de selos, membro ganha. Além de selos, emojis, VODs na íntegra, acesso antecipado. Então é muita coisa bacana que vocês estão ganhando. E além de vocês estarem apoiando o canal também, crescer cada vez mais. Sem mais longa, bora lá pro episódio de hoje de Steven Universe. Acho que junto, outros joguinhos também, a gente tá trocando ideia lá e jogando. Tigre milionário. Tigre milionário. Que horas começa a live? A live começa, geralmente, 18h30. Ela é barraqueira mesmo. Eita. Fui! E o Steve, ele? Meu Deus, mano. Ele dormiu em pé, velho. Sacanagem. Que horas? A mentista. Versão brasileira, The Last Reef. Para os que não conhecem nossos eventos esportivos, vocês verão agora o Onça Púrpura. Que vem a ser o lutador mais odiado na história do Clube de Big City. Senhoras e senhores, deixem-me apresentar o oponente. Ou melhor dizendo, a vítima. O Clogueiro do Lago. Eu vou acabar de piscar o reino do terror. O que é isso, gente? Mas é rápido. É isso aí. Eu também não gostei mais. Fazer o dia. É legal. A mentista. Caraca. O que faz aqui, Steven? Você é uma lutadora secreta? Sou. Vibe top, bandida cega. Quando? Por quê? Vem cá. Deixa eu te explicar uma coisinha. Num ringue, ninguém fica me dizendo o que fazer. E se alguém pensar, eu logo acerto um soco na cara. E as pessoas gostam disso? Sim, elas gostam. Elas adoram. Quer dizer, não é surdeio, mas isso faz parte da diversão. Todo mundo aqui faz isso. Você não sabe como é ter a pérola e a garmet no seu pés? O tempo todo. Você quer dizer isso pra mim? Ah, Steven. Já falei pra não fazer creme de ameaça e transmissões. Eu não vou dizer nada, Steven. Mas eu não que você compreenda que isso é errado. Deixa eu lutar com você. Deixa eu tô precisando tanto. É, os dois se parecem mesmo. Eu ainda não ganhei na luta de atuplas. Mas não conta pra pérola e pra garmet. Fechado. Pô, mas o Steven vai fazer o quê? Ele não sabe controlar ainda. Ele é só uma criança. Ele passou margarina no cabelo, mano. Qual que é o problema do Steven, velho? Ah, o nome do episódio aí hoje. Ele é o único de uma abastada família de tigres. Preferiu construir seu próprio destino ganhando dinheiro nas minas de fluxo. Cara, você inventou tudo isso sozinho? Ah, é. Qual é a sua história? Eu adoro um osso. Ah, a gente fala disso depois, tá? Dois heróis locais do ringue hoje. Eles fazem hospitais para os doentes. Tem músculos que nem parecem de gente. A cláusas que viram concreto para o bloco de pedra. Vão encararar a onça púlpura. E o mais novo, o novíssimo lutador, Steven. Por favor, Steven. Será que parece? Caraca! De seus impostos. O que é isso, gente? Olha! Beleza, beleza. Beleza. Um milhão. Um milhão. Jornal, negócios e ações. Queda. Queda do mercado. O que é isso, velho? Que desperdício! Muito bom! Tigre, ô Tigre, autografa pra mim, você é o máximo! Você não pode pagar por isso! Eu nunca pensei que um dia viria o competidor se voltar contra os seus próprios fãs! Pensei que a gente tava se divertindo! Tigre milionário, você é a criatura mais cruel do planeta! Não matou ninguém! Desenho de criança! É a explicação, é, realmente! Ele ficou burrado agora! E é assim que você se sente? Eu só me sinto como eu quero me sentir! Senhoras e senhores, fãs da luta livre, bem-vindos ao esperado campeonato de luta em dupla! E no ringue esta noite, eles abriram o caminho no torneio e em nossos corações! Aplausos, muitos aplausos para receber o elegante jeito do homem e o muito belo Red Dead! Só uma coisa deixaria esses homens mais belos, o cinturão da luta de duplas! Mas, para impedir isso, os indomáveis reis da selva! Eles vão engolir seus filhos e desibar seus pais! Mano, eu acho que a... Que a... A Gajne e a Pérola vai ser uma das lutadoras! Acho que elas já sabem! É, isso é melhor! Mano, eu acho que a Gajne e a Gajne, o que vocês fazem aqui? Me diz você, ok? Mano! Isso! Força Púrpura e tigre milionário em grande luta? Eu sou tanta querida promover a nossa luta! Acho que temos novos desafiantes! Não tem nada! Virem off! Faz o... Mas por quê? Por quê? Eu não acredito que você vá surra bem na mente para esse circo de violência! E você, usando seus poderes contra os humanos, já não se... Era bem óbvio, é! Eu penso todo, quero me destruir aqui também? Não vieram aqui pra brigar! Virem, 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 virem... Eu acho que ela vai sair na porrada! Falei, ó! Eita! Uau! É, a gás, meu Deus, é muito mais forte, né? Deu pra perceber! Tá dando espanco, mano! Eu vou mostrar pra vocês a história do Orça Púrpura. Ele era o ferido mais indomável da selva. Tão indomável que os outros feridos não o aceitavam. Então ela, quer dizer, ele, passou a procurar um lugar que o aceitasse. Um lugar com outras pessoas, tão bem compreendidas. Ele tem a mãoz igual a do Estina! Não! Porque nós notoriamente odiamos essa coisa de luta livre. É, é isso mesmo! É, é, nós queremos acabar com todas as outras lindas do mundo! Vocês deixam a gente destruir todo tipo de luta? Tigre não é um idiota, salvei as lutas! Vamos lá! Tigre! Um só! Tigre! Um só! Vamos receber vocês! Faz liberado sensacional! A culpa da selva está reagindo! Achei! Desculpa aí! Foi tão bom! O Tigre milionário pegou os cinturões da luta de duplas! Tigre e Onça venceram o campeonato! E soltaram a luta livre! Eu também ficando com o Fulza! Eu te amo, ele... É, meu filho, deixa eu descobrir quem que é ali. Quem que é ali? Que tá na cara, né? Eu sei que é um jacuzão. E não sabe quem é o Steve. Steven. Eu falo Steven. Tem que falar Steven. Não é Steve. É Steven.